Música O movimento estudantil tem tudo a ver com o greve e é importante isso. Na minha escola ainda não tem o greve estudantil. Um dos motivos para estar aqui é conseguir mais ideias e conseguir elaborar coisas novas para formar o greve estudantil. Música Eu aprendi a como organizar o greve estudantil. Na minha escola o greve estudantil já tem há três anos. Eu não tinha entendido muito bem como é que funcionava o greve estudantil e agora eu tive todas as minhas dúvidas. Eu tinha, eu entendi como funciona, tive várias ideias para levar para a minha escola. Música O que eu aprendi nessa oficina para quem nem sempre tem razão é ter empatia com as pessoas, é ter respeito pela opinião dela. Pode sim discutir sobre política, religião, futebol, mas sempre tem que ter o respeito. O respeito é sempre o essencial. A gente nem sempre tem a razão. Ou, a gente nem sempre ganha um debate, a gente nem sempre ganha numa conversa. E acho que viver e partilhar e estar num espaço comum, a gente tem que aceitar que a gente nem sempre tem razão. E o greve, exercer a empatia dentro do greve, não é só se colocar no lugar do outro, não. É aceitar que o outro pode ter uma opinião diferente da minha. Música O que o greve tem a ver com esses projetos? Como é que vocês ajudam a pensar? Como é que é isso? O nosso projeto que a gente tornou dentro da escola foi um antidepressão. O sentido desse projeto era a gente colocar frases motivadoras pela escola e para os alunos se sentirem um pouco melhor. Se alguém quisesse botar o problema dele dali sem se identificar, apenas colocar o problema para a gente tentar ajudar de alguma forma. O movimento estudantil me ajudou a pensar um mundo, um mundo diferente, mas ajudar a construir esse mundo diferente. Também é a verdade de querer um mundo diferente e ficar parado. Então a ideia do greve também é essa. É como é que a gente organiza o greve da escola para ajudar a pensar um mundo que é diferente. Como é que é o nome do greve que você pensou, Pietro, mesmo? O nome do greve é por todos e todas por mim. Música Eu gostei bastante da oficina do teatro, porque na parte final a gente tinha que elaborar uma cena, tipo um teatro trigo. Foi bem legal que a gente perdoou para criar atividade para as pessoas e também que a gente tinha que escolher uma matéria de jornal e tal. Com a comunicação não verbal, assim como o diálogo, a gente busca a emancipar, a gente busca a emancipação desse processo de opriação que a gente está vivendo. Desde coletivo, médico, que do município aparece como um termo importante por causa do machismo presente na nossa sociedade. Isso que se reproduz na família, isso que se reproduz na escola. Quando vocês verem um jornal, lerem alguma matéria, com esses assuntos ou outros que têm a ver com isso, vocês vão ter outro olhar. Se colocar no local do outro. Esse é o principal exercício de olhar para o outro nos olhos. Sentir empatia, respeitar para o outro ver o mundo. Música A gente aprendeu sobre o significado meio, que é sobre criar coisas com sustentabilidade. Na minha escola, a gente tem a nossa obra. A gente viu como programar o computador para irrigar as obras. A gente aprendeu a fazer muitas robóticas, peças, essas coisas. Na nossa escola, tem vários acondicionados que ficam soltando água no chão. Aí o Samuel, ele pegou e fez uma espécie de sugador de água. E ajudou muito para regar nessa horta. E agora está bem crescida a horta, está bem grande, graças a Deus. É importante que vocês atuem também para incentivar, estimular o uso desses espaços. Como o Grêmio, vocês podem procurar essas instituições e buscar algum tipo de parceria. Olha, eu tenho uma horta na minha escola, eu quero fazer uma composteira, eu quero, de repente, fazer sabão na minha escola com o resto de resíduo de óleo. Vão criando parcerias, em contato, colaboração. É uma característica do movimento meio que tem esse processo de agradecer, de generosidade, compartilhar o conhecimento e agregar. Na oficina de dano, quando a gente aprendeu, é ter contato com o olhar. O olhar para a pessoa no olho, quando a gente conversa, para ter uma confiança. A gente falou sobre o autoconhecimento e como a gente pode ajudar outras pessoas, eu posso dizer que eu vou tentar simular isso para a minha escola, para que a gente faça uma conversa, para que a gente veja o que a gente pode estar melhorando. Os jovens estão sofrendo com depressão e ansiedade. E é uma coisa que os nossos pais têm que estar mais atentos para poder ajudar a gente. E a gente tem que conversar com nossos amigos, se a gente tem algum amigo que está sofrendo, que está se isolando. Independente dos nossos defeitos, a gente não deixa de ser especial. A gente sempre pode ajudar o próximo. E eu vou levar isso com certeza para a minha escola e eu pretendo mostrar um grupo de apoio para ajudar as pessoas que precisam. A gente viu sobre autogestação e as duas coisas muito importantes na autogestação. A gente viu que é muito importante a gente não aligiar alguém como o líder do Grêmio ou de qualquer grupo, porque isso pode sobrecarregar a pessoa. Então, é muito importante não ter um líder e todo mundo trabalhar junto para tomar as decisões e cada um fazer seu papel. A nossa oficina é de autogestão mesmo. A gente trabalhar em coletivo. E como é importante para a gente ouvir o outro, ceder quando acha que tem que ceder. É importante que nem todo mundo pense da mesma forma. O quanto a gente esquece, nesse ambiente árido que é a escola, cheio de adversidades, às vezes, o quanto vocês têm ternura. Então, para mim, a palavra de hoje, que escutando vocês falarem, é ternura. E o movimento estudantil dentro da escola, ele tem esse objetivo. O objetivo de não ser um movimento isolado, professores do lado, professores do lado, o Grêmio do outro, mas fortalecer essa luta que é a escola pública. Eu gostei das aulas, eu aprendi muito. Eu agradeço por ter essa oportunidade, porque sempre que eu venho aqui, eu aprendo uma coisa diferente. E sempre é incrível. O que é a união da escola? É a força da escola. E eu quero dizer que a gente possa continuar sendo a união e sendo a força, porque sem a força não existe a escola. Eles fizeram fazer isso com muito carlinho, com muito amor pra todo mundo. Então, obrigada por estar vindo. Todo mundo, professores, todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto